Sacoarema, cidade localizada na região dos Lagos, a 119 quilómetros da cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, foi onde Carol Henrique iniciou a sua viagem pelo mundo do surf. O entusiasmo de um desporto ao ar livre e o incentivo familiar levaram esta jovem carioca, aos 6 anos de idade, a começar a dar os primeiros passos num desporto cada vez mais em vogue em Portugal. Desde os 6 anos eu tinha esse gosto pelo mar e comecei a surfar, a entrar no mar na prática do meu pai e comecei, meu pai foi vendo que eu gostava de estar no mar, de competir e continuei e estou aqui competindo. Mas não se pense que este desporto é fácil ou até simples de praticar. Por vezes o mar assusta e é preciso uma total concentração. Eu adoro estar no mar, eu adoro estar na água, é onde eu me sinto muito bem, estar em contato com o mar, a vontade é o que eu mais gosto de fazer. Às vezes o mar está grande, às vezes tem que ter um pouco de observação no mar, mas eu adoro estar dentro do mar, adoro estar surfando, é a coisa que eu mais gosto. O gosto pelo mar é talvez o que ressalta mais nas palavras de Carol, mas a inspiração e o foco são fatores que sobressaem na qualidade das suas prestações enquanto atleta. Quando eu estou na onda, eu foco, eu só estou pensando naquela onda, sabe? Aqueles 5 segundos, 8 segundos, é uma coisa rápida, mas meu pensamento só está, só estou, não tem como pensar em outra coisa, só na onda, o que eu vou fazer na onda, voltar para o pico e ver se vou tomar alguma onda, ver se dá para pegar mais uma rápido, então o meu pensamento está só no mar. Entrar na água com uma prancha de surf não é uma tarefa fácil. Carol enfrentou medos, conquistou a bravura dos grandes atletas e hoje é uma profissional num desporto com mais de 200 mil praticantes só em Portugal. No começo é difícil, é difícil porque o mar não é fácil, a onda é muito forte, no começo toma caldo, leva muita onda no rosto, é difícil, tem que ter perseverança para continuar, mas depois que você passa dessa fase de aprendizado, é muito bom. Não tem como, quando o surf te pega, sabe? Quando você vira surfista, não tem como, você pensa de manhã, quero surfar, sabe? É uma paixão assim que, por isso que todo mundo pratica e continua praticando. A perseverança, a força interior e a dedicação são pergaminhos de uma jovem atleta que faz do surf a sua paixão e as conquistas são fruto de muito trabalho. Eu sempre competi desde pequena, eu fui vice-campeã brasileira amador, dois anos, eu fui campeã do Hipco Grum Search, que é um campeonato brasileiro também, que reúne na época que eu estava no Brasil. E consegui uma vaga para correr o Mundial na Austrália, foi um campeonato também irado. Eu corri já, fiquei em quinto no WQS, que é com meninas mais velhas e profissional mesmo, que é o que eu quero. E foi um campeonato bom também, de experiências. Sempre corri muitos campeonatos, mas de melhor assim foi o WQS em quinto que eu fiquei. Foi já em termos internacionais, com meninas profissionais, e foi um campeonato que eu consegui surfar bem, o mar estava grande, foi uma experiência boa. Porque os campeões nascem de atitudes, Carol é também um exemplo de superação. Ela deixou para trás as influências negativas, que poderiam ter toldado um futuro sombrio. Então, como todo jovem, o jovem quer se divertir, quer ir para a festa, quer beber, quer fazer o que todo mundo faz, e o que na verdade não é o certo. E eu tinha esses hábitos, e era muito difícil para mim dizer não a isso. Porque chegava sexta, sábado, eu tinha que sair, era uma coisa que eu tinha que estar na rua, eu tinha que ver o que estava acontecendo, e minha mãe muitas vezes não deixava eu sair, e eu brigava com ela, sabe, tinha um vazio e eu tinha que preencher com alguma coisa. Com saídas, com namorados, com festas, e se eu não fizesse isso é como se eu não fosse feliz. E logo em seguida me via um arrependimento, porque na verdade eu não queria fazer aquilo, eu não queria estar saindo, eu não queria estar voltando tarde, eu queria estar treinando, sabe, é o que eu gosto de fazer. E quando eu não fazia isso, eu ficava com aquele vazio, com aquela coisa, com aquela angústia, sabe. Foi através das palestras do Força Jovem Europa que Carol conseguiu mudar a negatividade que marcou parte da sua adolescência, e hoje ela percebe a importância de ser uma jovem com uma consciência social e uma direção certa. E, poxa, o Força Jovem são os meus amigos agora, a gente está sempre junto, a gente está sempre querendo fazer alguma coisa, e mudou a minha vida, sim, mudou as minhas amizades, mudou os meus hábitos, porque os meus objetivos mudaram, a minha mente mudou, sabe. Cara, hoje eu sou feliz, sabe, pode ser qualquer dia da semana eu estou rindo, estou feliz, eu gosto de estar, eu adoro estar com a minha família, é isso, eu sou feliz, sabe, eu tenho paz. Assim como a Carol encontrou a felicidade e a paz que tanto desejava, milhares de jovens têm sido ajudados a superar os problemas, os medos e a falta de direção. E tu podes ser o próximo. Se quiseres saber mais sobre o trabalho feito pela Força Jovem Europa, visite o site fje.pt ou procure um centro de ajuda perto da tua casa. Mais informações, podes ligar para a linha Amigo 24 Horas.